Atenção, quando você ouve a palavra buscar, vou buscar o Espírito Santo, você vai buscar o Espírito Santo. O que é isso? Se eu falar para você, Bianca, busca para mim aquela mochila que está lá no canto. Então ela vai saber o que fazer, ela tem que ir lá, pegar a mochila e vai trazer aqui. Vou buscar alguma coisa na internet, então eu vou lá no Google, boto o nome e eu vou achar. Então, o que é buscar o Espírito Santo? Você vai fechar os olhos, você vai, não vai entrar na presença, porque para quem é de Deus, a gente está na presença de Deus o tempo todo. Mas você vai tirar aquele momento para se comunicar com Ele. Então, você começou aquela busca, você vai conversar com Deus. E você vai buscar os atributos dEle, os frutos dEle. Você tem que buscar isso. Estava lendo aqui, olha só. Diz assim em Gálatas, capítulo 5. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lacívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões e heresias. Então, você sabe que isso aqui é o que você não deve ter. Porque isso aqui são frutos de quem é da carne, nascido da carne. Aí ele diz, mas o fruto do Espírito... Não fala frutos, fala fruto, fruto. Por que fala fruto? Para nove coisas. Porque quando você tem o Espírito Santo, você não vai ter só um ou dois, você vai ter todos. O Espírito Santo traz isso. O fruto do Espírito é amor, gozo, que é alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, que é o domínio próprio. Então, o que falta em você? O que está faltando em você? Você tem que buscar isso nele. Então, você está lá orando, você está buscando, você fala, meu Deus, eu te quero. O que está faltando? Por que você acha que não tem o Espírito Santo? Porque te falta alegria. Te falta essa paz. Te falta o domínio próprio, você não consegue se controlar. Você diz que não vai fazer, mas você acaba fazendo. Você fala assim, essa foi a última vez, eu nunca mais vou falar. Essas palavras, mas você fala de novo. Você não consegue se controlar. Você não consegue se dominar. Então, você tem alegria momentânea. Mas, quando as coisas estão difíceis, você perde aquela alegria. Você começa a ter medo. O que está faltando? Você tem que buscar isso. Você tem que falar, meu Deus, eu não tenho essa paz que os outros falam ter. Eu não tenho essa paz. Então, eu vou buscar essa paz. Eu quero que o Senhor me dê essa paz. Eu quero sentir essa paz, não só agora, mas eu quero ter isso comigo todo dia. Eu preciso de ti. Você está buscando ele, o que ele traz. Essa alegria, o amor, esse amor aqui, não é amor de homem para mulher, de namorado, namorado. Não é, não. É amor pelas almas. É o amor pelas pessoas, pelas almas. Talvez você não tenha isso. Você não vive no pecado, você não está na prostituição, no adultério, nas drogas, no roubo, na mentira. Mas você não tem amor pelas almas. Se as pessoas estivessem sofrendo, você não está nem aí. Para você não faz diferença. Então, buscar o Espírito Santo é isso aí. Meu Deus, eu não sinto esse amor. Eu não tenho esse amor, mas eu quero. Eu quero olhar para as pessoas da maneira que o Senhor olha. Eu quero isso. Eu preciso disso, porque isso me falta. Então, você está pedindo para ele aquilo que está faltando. Você não consegue, como se diz, eu falei, se controlar. Eu preciso me controlar. Toda vez que eu digo que eu não vou fazer, eu acabo fazendo, porque eu preciso do teu Espírito. Então, vem, eu preciso disso. Você está buscando algo. E quando você achar, você vai saber que você achou. Se eu falar para a Bianca, Bianca, busca na sala alguma coisa aí para mim. Ela vai falar, buscar o quê? Eu falo, busca aí, qualquer coisa. Como é que ela vai saber se ela achou? Agora, se eu falo, busca aquela bolsa, ela vai saber quando ela achar. É a mesma coisa. Buscar o Espírito Santo, você tem que saber quando você achou. É isso aqui que está faltando para você. Esses frutos aqui. Principalmente essa alegria, esse amor pelas almas, essa paz. Então, quando você buscar, é isso aí. Não adianta você ficar só lá. Qual o erro de muitos? Fecha os olhos. Oh, meu Deus, meu pai. Meu Deus, meu pai. Meu Deus, meu pai. Parece que está falando mano. Não é mano, 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 pra lá, mano, pra cá. A pessoa não fala mano, mas ela fala isso. Meu Deus, meu pai. Vem, meu Deus, meu pai. Ah, meu Deus, meu pai. Vem, vem. Quer dizer, aquele papo parece papo de mano. Por quê? Porque você não está pensando no que você está falando. Não adianta você falar, vem, meu Deus, eu preciso de ti, eu preciso de ti. Ah, vem, Senhor. Ah, eu te quero. Vem. Não. O que você está buscando? O que você quer de verdade? É isso que você tem que falar. Então, é um culto racional. É uma busca racional. Não é uma coisa de outro mundo. Você não vai entrar em um transe. Não tem nada disso. Meu Deus, eu quero essa paz. Eu nunca senti paz. Eu já tive um momento, eu nunca senti essa paz dentro de mim. Eu não tenho essa alegria que somente as pessoas têm, os outros têm. Eu não tenho isso. Eu vejo os outros alegres, mesmo quando são perseguidos. Mas eu não tenho isso, eu quero isso. Então, você sabe o que você está buscando. Porque ele é espírito. É ou não é verdade? Se ele fosse físico, seria fácil de buscar. A gente, ó, está ali, achei. É igual buscar pokémon. O pessoal não buscava pokémon, caçava pokémon. Ah, achei um, achei outro. Se o Espírito Santo fosse assim, era mais fácil. Achei ele. Está ali atrás do armário. Não, está dentro da geladeira. Você não vai buscar e vai achar ele assim. Ele é espírito. Então, é assim que ele se materializa. Olha aqui. Os frutos dele são esses aqui. São não. É esse daqui. Que é amor, gozo, alegria, paz, longa-animidade, benignidade, bondade. E aí vai. Faz isso. Faz uma busca racional. Faz uma busca assim. Pensando. Pensando. Não é de qualquer jeito só orar. Às vezes você vê. Eu fico... Como se fala... Qual é a palavra, meu Deus? Ah, eu fico incomodado. Às vezes a gente está na igreja, né? E está fazendo uma busca com as pessoas. E aí tem sempre aquele que fica lá em voz alta. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, glória, glória, glória. Às vezes eu não falo nada porque a pessoa pode interpretar mal. Mas a minha vontade é falar assim. Fica quietinho, por favor. Porque isso aí não tem nada a ver com a busca. Não tem nada a ver. Tem gente ali querendo buscar, querendo falar com Deus. E aí fica ali ouvindo o teu lado aqui. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. O que é que há, pô? Então, aquilo ali impede até os outros. E às vezes são pessoas usadas pelo próprio diabo. Não tem nada de Deus, não. É o próprio diabo que está usando elas para incomodar os outros. Se isso acontecer, sai de perto. Sai dali, vai para um cantinho, vai para o teu cantinho, para você não perder a sua oportunidade. Aliás, o bispo até faz isso com a gente aqui, né? Ele fala, fica à vontade. Se você quer ajoelhar, se você quer ficar em pé, se você quer ir para o canto, chegar aqui mais perto do altar, fica à vontade. Justamente para não ter ninguém para incomodar naquela hora. Porque a hora da busca é a hora que vai chegar o batismo com o Espírito Santo. E quem que não quer que o batismo com o Espírito Santo venha? A gente sabe. Então ele vai usar de tudo o que ele puder para impedir isso de acontecer. Mas ele está amarrado. Porque agora no jejum de Daniel, pode ter certeza que você vai buscar e vai receber. Tá bom? Então espero que tenha ajudado, que tenha ajudado vocês com mais uma dica aí para o jejum de Daniel. Veja que a gente está dando dicas práticas para você. Práticas para que você venha entender e colocar em prática. Tá bom? Práticas para que você venha entender e colocar em prática. E colocar em prática.